Música Oi amores, estou de volta e no vídeo de hoje eu trouxe para vocês um tratamento, na verdade é um peeling capilar, é um tratamento que vai remover as células mortas do couro cabeludo, caspa, casquinha de pós química, ela remove tudo, toda sujeira, desobstrui o bulbo capilar e já vai ajudar no fortalecimento do bulbo capilar e ajuda também a acelerar o crescimento saudável do cabelo. Então se você quiser conferir é só continuar assistindo o vídeo. Então eu já quero te convidar a você se inscrever no canal, se você ainda não foi inscrito, clique aqui embaixo no botão inscrever-se que está em vermelho e já clica no sininho do lado porque aí o Youtube vai te notificar sempre que rolar vídeo novo por aqui, tá bom? E se você gosta de receitas caseiras, se você gosta de vídeo de tratamento capilar já deixa aquele like porque aí eu já sei que vocês estão gostando e vou fazer mais vídeos desse tipo. Bom meninas, no tratamento de hoje eu vou estar utilizando um pouco de café e uma máscara que seja liberada para low e low pool, tá? Porque ela vai ser aplicada na raiz do seu cabelo, tá bom? Essa daqui é a da Scala Brasil que é a de café também, tá? Já tem resenha completa dela aí no canal, essa aqui é a de café verde e uco uba, tá meninas? Ela é liberada para low, low pool, wash, todas essas técnicas, então você pode usar tranquilamente. Quem me acompanha aqui mais tempo no canal já viu aí que já tem um vídeo bem completo sobre o peeling capilar, tá? O café foi comprovado que ele acelera o crescimento capilar mais rápido, tá? Então por isso é interessante utilizar ele. Essa receita de hoje, ela é legal para você utilizar pelo menos uma ou duas vezes no mês para estar removendo as células mortas. Também é bom usar quem está com caspa, quem está com aquelas casquinhas brancas de química também. Então vamos lá para a receita. Você vai precisar de duas colheres de café, vai precisar de uma máscara que seja liberada para low e no pool, porque ela vai ser aplicada na raiz do seu cabelo e é basicamente isso aí, um shampoo, porque você vai lavar o cabelo com shampoo antes, tá? Então vamos lá, vou mostrar para vocês como eu fiz. Vou fazer a misturinha. Então você pega a quantidade de máscara que você costuma usar, eu vou usar essa daqui de café verde, e aí você mistura duas colheres de café, tá? Então eu coloquei um recipiente e aí misturei bem misturadinho para ficar uma mistura homogênea. Daí nós vamos agora para a aplicação. Ó gente, eu acabei de fazer a misturinha. Tá vendo? Então o que eu fiz? Depois de lavar o cabelo com shampoo, eu dividi o cabelo e apliquei a Vegan Hair, que é a de tratamento da orelha para baixo, ó, daqui para baixo. Então eu apliquei desse lado e desse lado. Fiz o enluvamento dos dois lados e aí eu vim com a minha misturinha, com o meu peeling, para me aplicar na raiz. Ainda com o cabelo molhado, a máscara já está aqui no crescimento do cabelo, agora nós vamos tratar o couro cabeludo. Então você só faz o seguinte, você vai abrindo o cabelo e aplicando a misturinha e fazendo movimentos circulares. E aí você vai abrindo cuidadosamente o cabelo e aplicando a sua misturinha de café, tá? Na hora de lavar, gente, é só aplicar um creme, molha o cabelo e já vai aplicando uma máscara, porque ele vai soltando e sai todo o café no banho, viu? Não se preocupa porque não fica café no seu cabelo, não tem esse perigo. Aí você faz isso em toda a raiz do seu cabelo. Depois de aplicar em tudo, você prende o cabelo e pausa por 30 minutos. Depois você finaliza como você quiser. Bom, meninas, eu acabei de enxaguar o cabelo. Então eu enxaguei bem, tirei o excesso de água e agora eu vou passar o finalizador. Então agora eu vou dar uma secada no cabelo e já volto com o resultado. Bom, gente, esse aqui é o resultado, ó. Fica super brilhoso, bem soltinho, bem leve, macio, super suave ao toque. Fica com aquele toque sedoso, sabe? Fica uma delícia o cabelo ao toque. É muito bom esse tratamento pra quem tá com cabelo áspero. Ó, fica com um brilho muito bonito também. E eu gosto muito e faço sempre esfoliação com o café. E o resultado é muito maravilhoso. Bom, gente, esse foi o resultado. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem outras receitas caseiras, tem uma playlist aqui no canal. Vou deixar ela aqui em cima com todas as receitas caseiras que eu já fiz aqui no canal, tá? Tem de tudo que você pensar e tem aí. Não esquece de se inscrever, tá bom? Se não for inscrito e já deixa aquele like no vídeo. Não esquece também, é muito importante. Comenta aqui se você já fez alguma receita caseira com café. Eu já fiz várias receitas, já gravei várias receitas pra vocês também. E se você já fez, comenta aqui que eu quero saber, tá bom? E se você conhece outra receitinha aí com café, comenta também pra gente dividir aí com as amigas, né? Então é isso, eu fico por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Temos vídeo aqui toda terça e sexta-feira, tá? Fiquem com Deus. Um beijo grande. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.